Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Agora são oito e meia da manhã. Eu tô indo no mercado, gente. Eu vou no mercado comprar umas coisas que faltam, né? Eu ia ontem, mas no fim não fui. E vou hoje. Eu acordei bem cedo, porque eu ia lá na prefeitura ver sobre o card único, né? Que é o cadastro único, porque eu não recebi nada do governo, gente. Nada, nada, nada do governo, gente. E parece que não vão dar pra todo mundo, gente. Mais triste é isso, né? Porque o 5.100 era pra todo mundo que sofreu enchente, mas nem todo mundo vai ganhar, gente, tá? O governo, a prefeitura já tá avisando que não tem pra todo mundo, que é só um limite ali de pessoas que vão receber. E é isso, né, gente? Eu vou lá, então, tentar atualizar meu cadastro pra ver se eu consigo ganhar alguma coisa, né? Porque é mais do que justo, né, gente? Porque eu também sofri enchente. E vou lá no mercado agora, então comprar umas coisas. Eu paguei a fatura do meu cartão lá do mercado. E eu vou lá comprar umas coisas, porque atacadão também é mais barato. E é isso, gente. Bora lá fazer compras de mercado. Só o mais fino, né? Ai, acabei de tomar café. Eu tô tomando muito leite, gente. Eu ganhei leite em pó e eu tô tomando muito leite em pó. E eu tenho intolerância à lactose. Eu tô com muito gases, muita inchada e eu tenho que parar ou tomar meu remédio, que eu não tô tomando também pra lactose, sabe? Eu esqueço. E vou comprar mais carne, mistura, essas coisinhas assim, sabe? E também não vou poder comprar muito por causa da geladeira. Eu preciso ligar a minha geladeira, cara. Eu preciso ligar. Eu preciso voltar pra dentro da minha casa. Eu vou ligar ela, né? Vou comprar as coisas, eu vou ligar ela. Vou colocar ali já. E é isso, gente. Então, partiu. Vou lá comprar umas coisas que faltam. Não faltam muita coisa, gente. É mais enescal, que eles gostam de tomar. E... O que mais? Papel de boca. Bom, lá eu vou vendo. Lá eu vou vendo e vou mostrando pra vocês, tá? Se tiver música, eu narro por cima, ou se não, eu mostro quando eu chegar em casa o que eu comprei, tá, gente? Então, é isso. Bora lá. Ó, gente. Eu já tô aqui no atacadão. Hoje é sexta-feira. Peguei papel higiênico, que tava 11 reais. Vem com 12 rolos. Peguei detergente, que tá 1,89. Eu gosto bastante desses. São os melhores, né? O neutro. Peguei refri, que tá na promoção. As latinhas tá 2 reais. E aquele chocolatinho tá 90 centavos, gente. Aí eu peguei. Gente, eu pouco compro essas coisinhas assim, gente, porque, né? Então, agora eu comprei. Vamos dar uma volta aqui, ó. Deixa eu mostrar quanto é que tá o arroz aqui no sul, gente, pra vocês. Comenta aí se tá caro, se tá barato, ó. Ó, esse aqui, Blueville, tá 26. Esse aqui, aquele parborizado, tá 26 também. Ó, namorado parborizado, 27. O Camil tá 26 reais. Esses dias estavam andando numa cesta básica, esse aqui, gente. Eu não busquei essa cesta básica, mas a Fran me mandou um vídeo que tinha esse arroz. Esse aqui tá 25, ó. Não conheço, né? Urbano. Aqui tá 23, ó. 23 reais. Dona Milu, 25. Esses são os de 5 quilos, tá, gente? Ó, Blueville. Eu gosto bastante desse. Tá 26, 27. R$ 29,00. Carreteiro. R$ 26,00 o Camil, ó. Gente, olha aí. Deram numa cesta básica. R$ 26,00 esse aqui. Eu ganhei um Blueville numa cesta que veio. R$ 28,00. R$ 34,00, gente. Quanto tá na cidade de vocês esse arroz, ó? Tio João. Quanto tá aí, gente? Aqui tá R$ 34,95. Meu Deus do céu. Muito caro, né? Eles botaram lá no cantinho, gente. Vocês viram? O mais caro. Ó, e eu tô no atacado, tá? É atacado aqui. Vamos ver. Olha. Mas de um quilo é mais barato, né? Aí. Vou ver se eu pego umas caixinhas pequenininhas também pra levar. Eu gosto de pegar. Ah, aqui tá indo a promoção, ó. É esse aqui, né, moço? Aham. Esse aqui eu vou levar dois. Uso bastante. Esses guardanapas a gente usa bastante. Gente, olha o feijão. Feijão branco eu tenho que fazer lá em casa, gente. Eu ganhei ele. Veio numa cesta, mas eu nunca fiz, ó. Feijão tá esse valor, ó. R$ 7,00. Já comeram feijão branco, gente? Eu nunca comi feijão branco. R$ 6,00. Tá mais caro. Já teve mais barato. Um monte de caixinha sobrando aqui, gente, ó. O que que eu vou pegar aqui? Deixa eu pegar um produto pra botar no banheiro. O que que eu gosto? Aqui, eu peguei já essas pedras, gente, mas essas pedras não duram nada. Eles falam que é sem descarga, quando tu veja, já não tem mais. Bom ar. Bom ar eu tenho. Ah, e um repelente. Eu preciso. preciso pegar um, gente. Porque lá em casa tava tendo muito mosquitinho, lembra? Não deixa cheiro. Vou levar esse aqui pra colocar lá. Aqui é produto de limpeza. Eu não tô precisando agora nada. Até precisava de saco de lixo, gente, mas eu não vou comprar aqui. Pá. Ah, essa pá que eu precisava, gente. Meu Deus, mas essa pá tá vindo... Tá R$ 18,00, gente. Essa pazinha assim, ó. Precisava dessa aqui. Eu só tenho essas comuns, sabe? E é tão ruim ficar essa abaixando. Vamos ver. Vou pegar creme de leite. O creme de leite tá R$ 2,25, ó. Triângulo. Vou levar R$ 2,00. Fazendo estrogonoste. Não levo muito bolachinha, gente. Raramente eu compro bolachinha. Aqui até tem uma por R$ 1,19, ó. Mas raramente eu levo isso aqui, gente. Quando eles eram menores eu comprava sempre, né? Aí chegou uma vez que eu parei de comprar essas coisas assim. E eles não sentem mais falta. Olha! Do todinho. Bem gostoso. Aqui, gente, eu gosto de pegar o Nescau de 2kg, né? Eles tomam Nescau lá em casa ainda. Já tentei dar café, mas não tomam café, gente. Meu Deus, tá R$ 33,00, gente. Meu chapéu. No outro mercado tava R$ 29,00. Mas como eu já tô aqui, gente, eu vou levar, né? Só que ele dura, olha. Ele é 2kg. Ele dura. Vou levar. Pelo menos eu não preciso estar comprando toda hora, sabe? Aqui era o lugar mais barato, gente. Já tá R$ 34,00. Eu acho que lá no outro mercado, se não me engano, tava R$ 29,00. Azar. Agora eu já tô aqui. Eu vou comprar tudo aqui, gente. Aqui eu cheguei na parte dos congelados, gente. Parte das carnes, margarina. Ali tem um monte de caixinha também, ó. Ah, e agora eu vou pegar aqui. Faz tempo que eu não compro batata frita assim, gente, ó. Gosto de comer aipim. Tá R$ 8,00 o aipim aqui, ó. Mas o que eu vou pegar é isso aqui, gente. Que eu uso pra fazer sopa. Não sei se é esse ou é esse aqui. Pera aí. Esse aqui também. Mas eu acho que não é esse aqui. Salada, ruta. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver qual é a diferença dos dois. Celeta de legumes. Eu vou levar essa aqui, gente. Tá maior. Já vem tudo prontinho. Tá, vai sair R$ 12,90. Esse aqui é mais tipo uma salada, sabe? Ó, mix de salada, ó. Linguiçinha calabresa, gente. Pra fazer uma massa, né? Uma coisa prática, rápida. Vamos ver. Tá R$ 8,00, ó. Essa fininha aqui, ó. R$ 8,00 essa fininha. Tem outra. É, gente. A mais barata é essa aqui mesmo. A mais barata é essa fininha aqui. Eu vou levar essa. Fazer uma mistura, né? Uma massa, um carreteirinho. Dá pra colocar essa. Tá. Tá. Aqui tá na hora das carnes, gente. Só que eu não... Ó, já peguei até caixinha pra... Pra levar. Eu sempre pego caixinha, gente, pra... Tá tendo música aqui. Olha, gente. A carne moída tá R$ 12,90, ó. Quilo, ó. No cartão atacadão tem 10% de desconto, ó. Aqui tá valendo a pena, gente, ó. Tá com 10% de desconto e vai sair bem mais barato. Vou levar. Ah, esse aqui é patinho. Esse aqui é mais caro. Deixa eu ver aqui. Ó, gente. Aqui eu peguei o patinho, ó. Aqui tá falando... Eu acho que a carne moída... Bandeja. Eu acho que é a 100. Que é esse valor aqui, ó. A patinho, ela tá esse valor aqui, gente, ó. Só que ela é um pouco mais... Ela é melhor, né? E tá com 10% de desconto sobre esse valor aqui. Levando três bandejas. Então eu vou levar desse aqui, que é um pouco melhor. Aí depois tem almôndegas assim, ó. Eu não vou levar porque não tem o freezer ainda, né, gente? Não sei se eu levo. Pensando. Bom, eu não vou levar porque só eu que como mais desse aqui. Aí aqui tem a parte dos yogurts. Que, por sinal, faz tempo que a gente não compra. Aqui tem a parte das outras... Ó. Vocês conhecem essa carne de a 100, gente? Já comprei, não gostei muito. Ó, carne bovina congelada. 10% de desconto. Não sei se é essa aqui. É uma costela desossada, ó. 25 reais. Tá 25 aquela ali, ó. Ó, tem 10% de desconto também, ó. Aí tô comprando com o cartão do atacadão, ó. Ganha desconto. Crédito na fatura. Eu tenho cartão, então eu posso ganhar desconto. Só que eu não vou levar 10%. Olha, tá todas as carnes com desconto. Que chique. Todas as carnes com desconto. Ó. Todas com desconto. Aqui já... Aqui, ó. 10% de desconto, ó. Exceto moída. Senhor, putz. Ó. 6,99. Ixi, já nem tem mais, gente, ó. De um... De dois litros. Mas nem tem mais. Ai, que pecado. E era da Vigoro, ó. Marca boa. Só tem esse Carolina aqui que eu nunca tomei. Aliás, já tomei. Ai, que pena, gente. Cheguei tarde. Não tem mais. Não tem mais da Vigoro. Deixa eu ver aqui. É. Agora só tem dessas marcas, ó. Ali tava 6,99 de um litro e pouco, ó. Foi tudo. Ó, gente. Eu peguei massa. Tava na promoção por 5,99. Essa aqui tá 4. Peguei outra carne, que é mais barata. Aquela de 12. Peguei um Danone pras crianças aqui, ó. Pra experimentar. Tá tendo música aqui no mercado. Então eu vou mostrar pra vocês depois. Tá bom? Mas é basicamente isso, gente. Comprei uns potes pra botar comida. Aqui é o lugar mais barato, gente. Tá 7 reais esse potinho. Eu comprei pra botar comida dentro. Comprei esse aqui. Tá 5 reais, ó. Pra fazer uma coisinha. Comprei absorventes. Comprei isso aqui. Tá 2,50. As lâmpadas. E é isso. Essa farinha, arroz, feijão. Tudo guardadinho, ó. Bom dia. Bom dia. Esse aqui é pra botar massa, ó. Comprei mais um. Tá todo em pote. Ah, esse álcool é muito bom, ó. É álcool de lavanda. 2,50 a lâmpada, gente. Aí eu compro pra ter, né. Então toda hora tá comprando. É baratinho. Papel de boca tava na 3 reais. Tá na promoção. Aproveitar. Mais lâmpada. Noturno. Mosquito. Arna. Tava 2,99 essa chimia aqui. Peguei ela. Aqui também. Promoção. Peguei essa carne que tá com desconto no cartão. Tá 26 o quilo. Que dá uma carne mais magra, né. Patinho. E hoje, pra emergência. Gente, eu cheguei do mercado. Eu parei de gravar pra vocês lá no mercado. Porque a bateria do meu celular tava fraca e daí não tava dando pra gravar. Mas eu comprei só o que vocês viram ali mesmo no carrinho, gente. Já guardei aqui. Aliás, eu preciso lavar minha geladeira. Eu tô organizando as coisas aqui em casa, gente. Pra gente poder voltar lá pra dentro. Porque... Ai, tá um vento gelado aqui hoje. Eu tô com muita roupa pendurada também. Deixa eu virar aqui. Ó, gente. Eu botei as roupas penduradas aqui que eu achei que estavam molhadas, né. Que estavam indo pro lixo. Aí eu resgatei essas aqui. Olha ali. Um monte de roupa, gente. Fora o que tem lá na peça atrás. Tá um vento. É bom que vai secar. Tô lavando aqui. Agora eu vou limpar aqui a parte da rua, né. Tirar o grosso ali. Depois eu esfrego. E é isso, gente. Vou dar uma olhada nessas caixas também. Vou botar essa geladeira pro lado de lá. Pra ligar ela. Pra gente poder usar, né. Porque isso aqui tá parado já. E... Bastante bagunça. O Arthur... Essa porta era me ter tirado, gente. Né. O Arthur deu uma arrumada nas coisas dele aqui. Deixa eu ver como é que ele fez. O que é que ele fez aqui? Meu Deus do céu. Foi ele que arrumou, gente. Olha, ainda tem espaço. Olha que maravilha. Coisa boa, gente. Mas aqui ele vai ter que arrumar melhor. Porque senão não vai nem... Daqui a pouquinho já tá bagunçado. Falta colocar essas coisas aqui. A Isadora tem que arrumar a dela. Ó. Viu? Ele é estreito aqui nessa parte. Ah, não. Isso aqui ele vai ter que tirar daqui, gente. Botou as meias com cueca. Ah, mas ficou bem melhor. Bem melhor, né. Bem melhor. Bem melhor. Eu tinha pegado uns calçados, gente. Essa bota é da Luz da Lua. Só que só veio um pé, gente. Não achei outro pé. Que droga. Aqui são roupas que eu peguei lá, né. Que estavam jogadas no lixo. Peguei lá. Já tem gente querendo comprar, gente. Segunda-feira. Terça-feira eu acho que eu volto com os vídeos, tá. De vendas, né. Eu acho que algumas coisas eu vou ter que botar pra lavar, gente. Eu não ia lavar, mas eu vou ter que botar pra lavar. Não adianta. Então, eu vou botar esses dois aqui. Olha isso aqui com brilho. Ai, parece que isso aqui tá molhado. Parece que tá molhado. Ai, é muita coisa, gente. E olha isso aqui. Aqui também, ó. Tá as bagunças. Eu botei roupa na máquina aqui. Eu vou botar mais essas. Aí, aqui também tem roupa, ó. Tá vendo? Tudo roupa que eu peguei lá, gente. Que ia botar, ser colocado fora, ó. Tá? Então, eu tô organizando ali. Tem mais roupa naquele saco ali, gente. Tem bastante coisa. Vou gravar pra vocês lá na rua, gente. Mas eu não sei se vai dar. Tô com medo de botar esse trepé com o celular na rua. E, ó. Caiu me roubarem, né. Deixa eu botar minha... Eu vou botar a jaqueta, gente. Que tá muito frio aqui no sul hoje. Ai, eu tenho que olhar todas essas caixas, gente. O que que eu tenho que olhar nessas caixas? O que que vai servir, né? Eu acho que eu nem vou passar pra frente, gente. Sinceramente, eu só vou tirar o que é descarte mesmo. Que tá muito sujo. Que tá rasgado. Com mancha. Que não dá pra vender. E o resto, tudo eu vou guardar, gente. Nem que eu faça um lotezinho pequeno, assim. E venda, sabe? Por lote. Porque... Tá tão difícil te doar roupa, porque... Tudou e, no fim, as pessoas botam até fora, né. Eu tô de bota, gente. Tá bem frio aqui no sul. Segunda-feira, gente. Eu vou com a minha vizinha, a Fran. A gente vai lá no... Na prefeitura. Que eu vou ver o negócio, gente. Do card único, né. Deixa eu lavar essa louça enquanto eu converso com vocês, gente. Eu já converso com vocês. Aí, nós vamos lá na prefeitura. Nós ia ir hoje, gente. Eu acordei... Ui, liguei da rua. Eu acordei super cedo hoje pra ir lá na... Na prefeitura, né. Só que... Só que... Já era tarde, gente. Parece que já tinha muita gente lá. E realmente tinha, né. E aí, acabou que a gente não foi. Nojo isso aqui, gente. Eu não aguento mais essa situação. Eu preciso urgente organizar minha vida, gente. Eu chamei um pedreiro no meu Instagram hoje. E aí, pras gurias, né. Pras minhas seguidoras lá do Instagram. E uma delas falou que o pai dela faz os móveis do jeito que eu quero, né. Que é com tijolo, gente. Fazer uma bancada, sabe. E aí... Eu vou... Eu vou mandar fazer. Porque eu tenho os tijolos ali sobrando, sabe. Eu não queria comprar madeira, gente. Vai lá. Agora que eu tô nessa situação, eu queria fazer de uma forma que durasse mais, sabe. E eu acho que se eu fizer as bancadas com tijolos, vai ficar bonito. Ai, mas tá muito gelada essa água. Ai, não, gente. Me nego. Depois eu lavo. Me nego, gente. Tá muito... Olha o lavo. Ai, tá muito gelada essa água. A minha torneira elétrica, gente, ela tá desligada. Tá um gelo. Um gelo isso aqui. Vocês não fazem ideia. Tá muito frio no sul, gente. Muito frio no sul. Em relação às roupas que estão indo pro descarte, gente. Que as pessoas estão botando no lixo. Gente, a demanda de roupa de inverno veio muito pouco. Veio muita roupa de verão e pouca roupa de inverno pro sul, gente. E nós aqui, ó, passamos frio nesses últimos dias, gente. Precisando de roupa de inverno. E as pessoas mandaram muita roupa de verão, sabe? Por isso que deu muito descarte de roupa. Não era pra ter dado. Isso não justifica, sabe, gente? Não justifica. Mas as pessoas sobrou muita roupa de verão. Muita roupa de verão sobrou. Eu vou botar, secar essas aí agora. Vou revisar essas caixas aí. Só pra tirar o que realmente é descarte, gente. Que às vezes vem calçado que tá já se desfazendo. Vem roupa suja, lingerie, sabe? Suja. Calcinha. Essas coisas eu não quero, gente. Essas coisas eu não quero. Lógico que eu vou lá lavar aquela frente de uma vez, gente. Depois eu deixo seco e lavo depois. Porque senão o tempo tá passando. E eu ainda quero ir num outro lugar aqui. Pegar umas roupas que ali são boas, que eu sei. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, ó. Vem essas coisas assim, ó, gente. Ó. Vem roupas assim, ó. Eu não vou vender pra vocês, né? Ou alguém quer comprar isso aqui. Se vocês quiserem comprar, eu vendo. Cinquenta centavos, entendeu? Tipo... Aí, blusinhas, gente. Blusinhas simples, assim, ó. Eu vou fazer combos, entendeu? Ó. Vou fazer os combos, né? Duas blusas por cinco, né? Três blusas por dez. Eu vou fazer uns combos pra vocês. Essa aqui ainda tá bem boa, tá? Aí, depois eu vou olhar tudo aqui. E vou fazer essa separação. Eu nem vou doar, gente. Porque tem tanta roupa até indo fora. Que se capaz de pegarem as minhas e botarem fora também. Então, eu vou ficar pra mim. Vou fazer um combo. Duas por cinco. Três por dez. Pra vocês, entendeu? Eu acho que vai ficar bem legal. E quem quiser lote, gente. Chama aí. Que eu faço um lotezinho de roupa, tá? Eu monto lote de roupa, tá bom, gente? E é isso. E aí A gente, eu vou limpar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. sem tampa, gente. Eu preciso comprar outro, sabe? Deixa eu ver o que a Isadora fez aqui, que eu já mostro pra vocês. Ó. Aqui é o roupeiro da Isa, né? Olha, bem bonitinho. Ó, colocou as roupinhas dela. Botou jaqueta lá embaixo. Ó, as calças, leg. Ali em cima ela botou a mochila. Ó, gente. Só aqui eu achei estreito, né? Vocês viram que sai um pouco a roupa pra ficar bem aqui no limite da porta, né? Meu Deus, mas ela botou muita coisa aqui. Ali ela botou uns joguinhos. Aqui tem pijama, short de dormir, topzinho, tá? E eu vou também, gente, comprar isopor pra colocar atrás do roupeiro. Aliás, eu preciso tirar esse roupeiro daqui porque vai mofar. E eu recebi uma foto, eu acho que é da Fran, falando sobre o roupeiro, gente, dela, que mofou atrás. Então eu vou eu vou pegar e vou colocar esses roupeiros na outra parede desencostado, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo, gente. Não temos muita novidade, mas vai me acompanhando aí que nós vamos postando, tá? E semana que vem eu vou voltar a trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, preciso ganhar dinheiro porque, ó, só tá saindo e é, gente, muita coisa pra fazer ainda. Tá bom? Beijo pra vocês, se inscreve, compartilha, dá like, continua engajando os vídeos, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ainda, tá? Preciso receber do YouTube, né? Todo mês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.